Alô? É da polícia? É o Zé que tá falando. Então, seu policial, eu gostaria de fazer uma denúncia de aglomeramento. Isso, isso. Sabe o que é? É com o meu vizinho aqui do lado. Ele tá fazendo um churrascão danado, senhor. Ô, Zé. Tarde. Pera aí só um pouquinho. Ô, Marcão, você é bom, senhor? Bom. Aqui. Eu vim cá chamar você e sua família pra vir comer aqui com nós. Tem um churrasco aqui que tem muita carne. Tem tudo de bom. Até pão de queijo tem. Ô, Vasco, como você não precisava não, menino? Que isso, Zé. Vocês é da família, senhor. Então vem pra cá que eu tô esperando vocês aqui. Brigadão, tá, senhor? Eu sou policial? Então, ó aqui. Não precisa mais não, tá? É que o vizinho aqui já convidou nós e nós veio pra lá também. Ha, 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 ha.